A Catinga Januário sabe disso, sabe também porque dá para ver que ali alguns animais e plantas não existem mais, plantas que serviam de alimentação humana e animal e para tratamento de doenças. O solo depois de desmatado se acha sem vida, agora é difícil plantar e colher. O rio, símbolo de vida morreu agravando ainda mais a seca em seu período. Muitos acham isso normal, porém existem explicações. Januário extrai e usa de forma irracional os recursos naturais da Catinga. Desmatou demais para fazer pastos, cortou muita madeira para fazer lenha, caçou demais, degradou o solo, causou erosão e salinização do mesmo. Ele não tem consciência da destruição que causa e não existe apenas um Januário no semiárido. Apesar de tanta destruição e um futuro incerto, existem soluções. É possível ver a Caatinga com um olhar mais otimista e carinhoso. É preciso deixar de lado a ideia preconceituosa de que não dá para viver nessa região e que ela simboliza o atraso. É possível através da agroecologia, do manejo sustentável da terra, de educação ambiental, tornar esse bioma tão frágil e delicado um amigo, ao invés de um inimigo áspero, seco e quente. Para tanto, é preciso mudar de mentalidade. A maioria das pessoas não entende disso e, o pior, não sabem que não entendem. Januário vai mudar? O que nasce para quebrar a Licuri, morrer com uma pedra na mão? A gente vai mudar de mentalidade. 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 E a gente vai mudar de mentalidade.